Ele viveu uma vida intensa, repleta de altos e baixos. Ele enfrentou grandes desafios, superou obstáculos e viveu momentos de grande felicidade e tristeza. Sua jornada foi marcada por amores, perdas, aventuras e descobertas. Mas, apesar de todas as adversidades, ele nunca perdeu a esperança e sempre lutou por seus sonhos. Sua história é um exemplo de perseverança e determinação que inspira todos aqueles que buscam viver uma vida plena e realizada. Hoje, vamos falar sobre a vida de um dos maiores profetas de Israel, Jeremias. Jeremias nasceu em uma pequena cidade chamada Anatote, a cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, por volta de 645 a.C. Cristo. Ele pertencia a uma família sacerdotal e provavelmente estudou nas escolas dos profetas em Jerusalém. O nome Jeremias tem origem hebraica e significa aquele que Deus estabeleceu. Assim, o nome Jeremias carrega consigo uma forte conotação religiosa e espiritual, sendo associado à ideia de ser um mensageiro de Deus, um defensor da verdade e um modelo de coragem e devoção. Quando Deus o chamou para ser profeta, Jeremias relutou, mas acabou aceitando o chamado e dedicou toda a sua vida à causa. Naquela época, Israel estava passando por um período de grande instabilidade política e social. O reino havia sido dividido em dois, Israel, no norte, e Judá, no sul. A economia estava em crise, a religião estava sendo corrompida e os governantes eram corruptos. A nação estava em uma situação desesperadora. Além dos problemas políticos e econômicos, a sociedade israelita também enfrentava desafios culturais. Houve uma crescente influência de culturas estrangeiras e pagãs que minavam os valores e tradições judaicas. Isso levou a um declínio da fé e dos princípios religiosos que haviam sustentado a nação por séculos. Nesse contexto, surgiram vários profetas que tentavam alertar o povo sobre a necessidade de se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Entre eles, destaca-se o profeta Jeremias, que advertiu sobre a iminência da queda de Jerusalém e a destruição do templo. Além disso, a situação geopolítica também era preocupante, com a ameaça constante de invasões estrangeiras. Profetas como Isaías e Ezequiel ofereceram visões de um futuro restaurado e da vinda do Messias. E de fato, mesmo após o exílio, a nação judaica conseguiu se reerguer e reconstruir Jerusalém e o templo. De fato, a Babilônia se tornaria uma grande potência e acabaria por conquistar Judá, exilando grande parte da população judaica. Mesmo diante de tantas adversidades, a história de Israel também é marcada por momentos de esperança e superação. Em resumo, a história de Israel nesse período foi marcada por desafios políticos, econômicos, culturais e religiosos, mas também por momentos de profunda fé e esperança em um futuro melhor. Jeremias foi um dos muitos profetas que viveram naquela época. Ele tinha um papel importante a desempenhar, pois era responsável por advertir Israel sobre seus pecados e a necessidade de se arrepender. Jeremias pregou sobre a importância da justiça social e de se manter fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis. Ele era conhecido por ser um profeta corajoso e destemido, mesmo diante da oposição. Jeremias também profetizou sobre o futuro, prevendo a destruição de Jerusalém e a deportação dos judeus para a Babilônia. Ele previu a vinda de um Messias, que restauraria Israel e o levaria de volta para casa. Um versículo que resume o contexto pode ser encontrado em Jeremias 25, 11. Esta terra se tornará uma desolação e um objeto de zombaria e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias repreendeu o povo por seus pecados, incluindo a idolatria, a injustiça social, a rebelião contra Deus e até mesmo a oferta de crianças aos deuses pagãos. Infelizmente, a mensagem de Jeremias não foi bem recebida pelos líderes de Israel. Eles se recusaram a se arrepender e continuaram em seus caminhos pecaminosos. Jeremias sofreu perseguição, zombaria e até mesmo prisão por causa de sua mensagem. A idolatria era um dos principais pecados de Israel e Jeremias condenou fortemente essa prática. Em Jeremias 2, 11 e 13, o Senhor diz Outro pecado de Israel era a injustiça social. Em Jeremias 5, 26, 28, o Senhor diz Eles se recusam a defender os direitos dos necessitados a fim de obter ganhos egoístas para si mesmos. Além disso, a rebelião contra Deus também era um pecado grave de Israel. Em Jeremias 2, 19, o Senhor diz A tua maldade te castigará e as tuas infidelidades te condenarão. Sabe, pois, e vê como é mal e amargo deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas estavam se afastando de Deus e seguindo seus próprios caminhos, o que resultou em julgamentos severos e punições. Por fim, o pecado mais chocante que Israel cometeu foi a oferta de crianças aos deuses pagãos. Em Jeremias 7, 30, 31, o Senhor diz Esses pecados de Israel causaram a ira do Senhor e resultaram na queda de Jerusalém e no exílio do povo. No entanto, a mensagem de Jeremias também oferece esperança, pois Deus é um Deus de misericórdia e perdão. Se o povo de Israel se arrependesse e voltasse para o Senhor, ele estaria disposto a perdoá-los e restaurá-los. Em Jeremias 29, 11 e 13, o Senhor diz Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A mensagem de Jeremias é um lembrete para todos nós de que devemos permanecer fiéis a Deus e evitar os pecados que podem nos levar à ruína. Devemos nos arrepender sinceramente quando falhamos e buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Como cristãos, somos chamados a amar e seguir a Deus em todos os momentos, confiando em sua graça e bondade. Jeremias viveu uma vida solitária e dolorosa, sem casar ou ter filhos. Sua única família era Deus, a quem ele confiou em todas as circunstâncias. Ele escreveu um livro inteiro da Bíblia, que leva seu nome, contendo suas profecias, orações e lamentações. As últimas palavras registradas de Jeremias estão em Jeremias 44, 30. Os capítulos 45 a 51 haviam sido escritos por Jeremias, muitos anos antes da invasão e destruição de Jerusalém. O capítulo 52, de acordo com Jeremias 51, 64, teve outro autor, provavelmente Baruque, e é um epílogo histórico com o objetivo de mostrar o cumprimento das advertências proféticas de Jeremias. A Bíblia não registra o que aconteceu depois das últimas palavras de Jeremias no Egito. Temos apenas informações extra-bíblicas, entretanto inconclusivas. A tradição judaica diz que, devido ao fato de Jeremias condenar seu destino, os judeus no Egito apedrejaram o profeta até a morte, embora de acordo com outras tradições ele tenha sobrevivido até a invasão de Nabucodonosor ao Egito e sido levado para a Babilônia ou de volta a Judá, onde teve morte natural. Em resumo, a vida de Jeremias foi uma história de coragem, fidelidade e sofrimento em meio a uma nação corrupta e rebelde. Sua mensagem continua a ressoar até hoje, nos lembrando da necessidade de arrependimento e da importância de permanecer fiel a Deus em todos os momentos. Espero que tenham gostado da história. Se você quiser aprender mais sobre a vida de Jeremias e sobre outros profetas bíblicos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Teremos muitos outros vídeos emocionantes e informativos como este para você. Além disso, gostaria de fazer um pedido especial. Se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil em sua vida, por favor, compartilhe com eles a mensagem de Jeremias sobre a importância de permanecer fiel a Deus. Mesmo em tempos difíceis, talvez isso possa ajudá-los a encontrar conforto e força para seguir em frente. Obrigado por assistir e até a próxima!